Eliana Malise aqui, mais um na rua com a Sohai. Hoje vamos falar sobre pilotagem no corredor. E aí, você tem medo de pilotar no corredor? Precisa de algumas dicas? Tem dúvidas sobre determinados pontos? A gente vai esclarecer muitas dicas hoje e eu quero muito que vocês interajam mais bem. A gente sabe que os motociclistas têm muitas vantagens. A gente tem mesmo, a gente não precisa ficar parado no trânsito. Isso já é um ponto muito positivo pra gente. Porém, quando a gente fala em corredor, o cuidado é redobrado. Então, pessoal, se atentem, comentem, vamos interagir porque hoje o assunto é bem importante. Bom, então vamos para as dicas. Bom, a primeira de todas, que é fundamental. Primeiramente, pilotar em corredor apenas quando os carros estiverem parados. Não vai competir com os carros, o carro é maior que você. Então, pilotar no corredor quando realmente estiver com o gestionamento. Os carros parados, hein? Seja gentil no corredor. Dê passagem. Dê passagem pra outro motociclista mais experiente também. Dê passagem pra um motorista de carro, que ele tá parado muito mais tempo ali que você. Então, ser gentil é essencial e é a melhor conduta no corredor. Outro ponto muito importante, existe sim o ponto cego dos carros. Pra quem nunca dirigiu um carro, jamais vai entender. Eu, como motorista de carro e também motociclista, eu tenho essas duas visões. Então, existe sim o ponto cego do carro. Às vezes as motos passam correndo tão rapidamente que a gente não consegue ver. Isso existe. Então, toma cuidado. Qual que é o momento do ponto cego do carro? É exatamente quando você está do lado do carro. E é ali que você pode levar uma fechada e se acidentar. Então, toma cuidado. Passa. Quando precisar, avisar. Buzine sempre que precisar. Pra passar buzinando no corredor, isso também não é legal. Nunca, jamais, faça um corredor entre calçada e carro. Isso é muito perigoso. É o tipo do lugar que o carro não espera que o motociclista vai passar. Então, se atente. E outro ponto que é muito importante, falando aí em um segundo corredor, não faça nem um segundo, nem um terceiro corredor. Geralmente, você vai ver que naturalmente, os corredores acontecem do lado esquerdo da pista. Ou da via, ou da estrada, sempre do lado esquerdo. Isso é natural. Acontece de todas as motos seguirem o mesmo corredor. Se você começa a fazer, criar um outro corredor, os carros não sabem pra que lado eles abrem. Então, acontecem muitos acidentes aí. Porque o carro acaba, pra sair de uma situação, acaba fechando um outro motociclista desse segundo corredor que vocês criaram sem necessidade. Dia de chuva, garoa. Um dia muito importante pra atenção ser redobrada. Não tem como. A gente tem que pilotar, tem que voltar pra casa. E a gente vai pegar o corredor. Então, o primeiro ponto. Usar capa de chuva. Eu sempre indico, na estrada, na rua, no corredor. Usar capa de chuva com cores mais chamativas. Muita gente usa capa de chuva preta, mesmo com refletor. Ela não chama tanto a atenção como se você usar ali um verde limão, um laranja. É mais chamativo e é muito importante a gente ser visto pelos carros. Outro ponto importante, tem que diminuir a velocidade ainda mais. Porque o chão pintado, aquelas faixas pintadas, ficam muito escorregadias. Então, é por isso que a gente vê muitos acidentes no corredor, principalmente em dias de chuva e garoa. Outro ponto importante também. Os motociclistas, às vezes, saem de uma faixa. Naturalmente, saem de uma rua e já começam a cortar entre os carros pra irem, pra chegarem até a faixa esquerda. A tal faixa esquerda que eu comentei com vocês. Só que eles entram sem olhar. Acontecem muitos acidentes por conta de motociclistas que entram sem olhar. Então, sinaliza, mostra, buzina, pede licença. Seja gentil, sempre. Outra dica importante, que é fundamental, é que vocês conseguem ver ali aqueles motociclistas mais habilidosos. Principalmente os que trabalham na rua, diariamente, que tem aquela habilidade de pilotar em baixa velocidade entre os carros, manobras ali em baixa velocidade, sem colocar o pé no chão em momento algum. Pôr o pé no chão, perigoso. O pneu de um carro pode passar ali por cima do seu pé. Então, é muito importante você conduzir a sua moto, manobrar a sua moto, pilotar a sua moto em baixa velocidade, sem pôr o pé no chão. É só uma dica simples. Em baixa velocidade, sempre usar somente o freio traseiro. Freio dianteiro faz com que a suspensão trabalhe mais. É um freio mais potente. A moto desequilibra e você vai ter que pôr o pé no chão pra segurar a moto. Freio traseiro é o segredo. Essa é uma dica, assim, essencial pra quem tá começando principalmente. E mais, muita gente pilota muito tempo e usa muito freio dianteiro nessas pequenas manobras, nas manobras em baixa. Então, freio traseiro, não esquece, hein? Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vai acrescentar na segurança pra vocês. Mas eu quero muito que vocês interajam com a gente aqui no nosso canal, que tá pensando na segurança de vocês, com conteúdos relevantes, que vai somar na vida do motociclista. Então, comentem, falam de algum assunto, algum dia que aconteceu algo inusitado, ou alguma dica que eu não comentei aqui. Podem acrescentar. Vamos nos ajudar? Conto com vocês. Então é isso. Continuem acompanhando a gente, que a gente vai ter muitos conteúdos bacanas. Aquele conteúdo que é pra você compartilhar com todos os seus amigos. É isso. Fica aqui, mais um na Rua Consulai. E até a próxima. Obrigado.